E aí, Eduardo também, agora está literalmente o caldo entornado, com muita confusão, é o próprio árbitro auxiliar que tem que pôr água na fervura e também, bem, está de cabeça perdida, Tarabte, muitos jogadores ali envolvidos, também Otamendi a apontar ali para outro, Luizão está no meio da confusão, vou também aqui aproximando para ver um pouco melhor e poder, de alguma forma, relatar o que está a acontecer, Otamendi agora a ser tranquilizado também por acompanhar, Nuno Tavares, entretanto parece que a calma chega a esta zona do Galvado, mas Tarabte dificilmente continua, Tarabte ali a tirar de esforço. Rui Costa está no túnel pegado com o Eduardo. Pois, o que é que o Eduardo foi lá fazer? Sim, mas Eduardo reagiu à agressão, à tentativa de agressão do Tarabte, mas reagiu também com uma agressão. Com uma agressão, exatamente. E isso eu vi, não é? Sim, sim. Deu-lhe uma peitaça ali, mas há muita coisa para discutir aí. Há muito lance feio, 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 feio. Sim, muito feio. É uma final que não merecia, em momento algum, ficar manchada por estes incidentes. Mas há que dizer, começa aqui. Sim, começa aqui com o Tarabte, começa aqui com o Tarabte, quando atinge o Lucas Piazzon e depois o Lucas Piazzon. Mas o Eduardo, não percebo. Mal o Tarabte, mal o Eduardo, eles próprios quando virem depois isto tudo, não é? Claro, feio. Vou dizer assim, o que é que eu fui fazer? Feio, muito feio. Quer o Tarabte, quer o Eduardo, quando daqui a algumas horas, amanhã, na tranquilidade... Descontrolo emocional. Já é mal perder e perder com estas imagens. Quando virem estas imagens, vão dizer, o que é que eu fui fazer? Sim, isso não há dúvida. O que é que eu fui fazer? Não há dúvida. Não há ninguém, creio eu, que se vai rever pela positiva nestas imagens. E nós não necessitamos de os criticar ou dos... Não, não é preciso opinar, praticamente. Não é preciso. Deixa as imagens rolar e as pessoas entenderão o que é que estão a ver. E os protagonistas desta situação, amanhã e a frio, vão refletir e vão verificar que não estiveram bem. Sim, com todo o sinal. E agora, creio eu, que vai começar os cartões. Vermelho para Tarabte. Nuno Almeida anda à procura de Eduardo. Vermelho para Piazon. Piazon foi o jogador que esteve envolvido no lance com o Tarabte. O jogador não percebe porquê. Porquê é que é expulso? É, Nuno Almeida procura ali André Campos, o árbitro auxiliar que esteve bem perto de tudo isto. E é André Campos que está a ajudar ali Nuno Almeida a tomar as decisões. Ok, e agora havíamos Nuno Almeida a falar diretamente para o auxiliar André Campos. E vamos ter mais um amarelo. E uma final de taça que vai terminar desta forma.